Líder das embalagens é o líder mesmo, há muitos anos atendendo com muita qualidade aos consumidores de Giparaná e toda a região. Rua Doutor Fiel no bairro Vila Jotão, em frente ao posto, próxima antiga churrascaria. Aqui você vai encontrar tudo, tudo em pacotes de balas de diversas as marcas, balões de diversas as cores e tamanhos, formas para trufa, embalagens para doces, brindes para o saco surpresa, você também vai encontrar confeitos, tá bom? De diversas as marcas, para tubetes, cupcakes, docinhos e bolos, formas para tortas para bolo, potes, bobinas de papel de presente, esse momento é ideal para você poder recorrer todo o estoque da sua loja, velas e entre outros. Agora você que assiste Shop TV aqui, você também vai encontrar isso que é muito procurado e normalmente você não sabe onde encontra, plástico bolha, tem aqui na Líder das embalagens e agora também papelão ondulado, para você poder proteger os seus móveis na hora da mudança. Sacos e sacolas, copos descartáveis, ah, falando em copos descartáveis, olha essa. Continua super promoção, copo descartável para água de 180 ml, era 65 reais, agora está por apenas 58 reais. Comprando no atacado, eles entregam em qualquer lugar do estado. Líder das embalagens na tela do Shop TV. E aí